What's up guys? Eu gostaria de fazer mais um vídeo respondendo suas perguntas, então vamos lá! Primeira pergunta, Medicina Fácil perguntou Já ouvi falar que o povo americano no geral é ignorante a respeito sobre outros países, sabem bastante sobre o próprio país, mas não sabem nada sobre países estrangeiros. Isso é verdade. Tá, eu vou falar isso. Tem pessoas burras no mundo inteiro. Brasil tem pessoas burras, Estados Unidos tem pessoas burras, cada país tem pessoas burras que não sabem nada dos outros países. Eu acho que tem bastante americanos que não sabem nada do Brasil, mas também tem bastante brasileiros que não sabem nada dos Estados Unidos ou outros países. Então, é difícil para eu, como americano, falar que os americanos são mais ignorantes do que as outras pessoas, mas isso é o país onde o Donald Trump é um candidato para ser presidente. Então, eu vou deixar esse comentário no ar, tá? Brian, você já viu algum filme brasileiro? Qual? E gostou? Já assisti Tropa de Elite, Cidade de Deus e alguns outros filmes brasileiros e gostei bastante. Tropa de Elite e Cidade de Deus são um pouco violentos, mas eu gostei bastante. Eu aprendi muito sobre a cultura brasileira também, as relações entre os policiais e as pessoas das favelas. Então, gostei dos filmes bastante, porque realmente eu aprendi bastante coisas sobre o Brasil que eu não sabia antes de assistir. Cidade de Deus é muito difícil entender sem legendas e com legendas ainda é difícil, mas eu gosto de treinar meu português com alguns filmes. E eu também assisti Que Horas Ela Volta, mais um filme brasileiro que eu assisti e eu gostei bastante. Madalina Chaves perguntou, Eu gostaria de saber como você ficou tanto tempo no Brasil, pois aí nos Estados Unidos o visto é só de seis meses. Eu fui para o Brasil com visto de estudante. Eu estudei português aí numa escola de português para estrangeiros. Assim eu fiquei por um ano e mais do que um ano na verdade. Quando você está estudante no Brasil, você pode estender seu visto. Foi isso que como eu fiquei no Brasil. A próxima pergunta é do Carino Santos. Ela perguntou, Qual a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa na região norte? Amazonas. Eu penso em Manaus. Eu gostaria muito de conhecer essa cidade no Brasil. Eu acho que é muito diferente do que qualquer cidade no mundo. Então por isso eu quero conhecer. A próxima pergunta é do Horto. Como é a família nos Estados Unidos? Como eu falei no último vídeo falando sobre a diferença entre as relações entre famílias aqui nos Estados Unidos e no Brasil. É só que, como eu falei, a proximidade é diferente. Tipo, nos Estados Unidos se você não precisa morar com seus pais por causa de dinheiro ou falta de dinheiro, você não moraria com eles. E no Brasil é mais comum. Se você não é casado ou casada, você pode morar com seus pais e não tem nada, tipo, estranho sobre isso. Mas aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente. Você não vai ver muitas pessoas morando com seus pais depois de 20 anos. Pelo menos eles não, provavelmente eles não queiram morar com seus pais. Mas é que eles não tem dinheiro suficiente, um bom emprego para morar sozinho. Então, eu tava falando mais nesse sentido sobre as famílias. Mas também, tipo, eu acho que as relações entre primos são mais fortes no Brasil. Entre irmãos também. Não sei, não sei. Só é um pouco diferente. E de novo, não é que aqui nos Estados Unidos a família não é importante. É só que o jeito que ser importante é diferente. Próxima pergunta é do Fabio. Em que lugar dos Estados Unidos você mora? Eu e a Michelle moramos num estado mais perfeito, mais legal, melhor estado dos Estados Unidos. Se chama Colorado. Fica bem no meio dos Estados Unidos. Não temos praia, mas é um lugar maravilhoso. Vocês têm que conhecer esse lugar. Pessoas sempre me perguntam qual é um lugar muito legal para visitar aqui nos Estados Unidos. Eu sempre falo Colorado porque realmente tem tudo o que você precisa aqui. Sem o mar. Próxima pergunta é do Rodrigo. Você vai vir nas Olimpíadas. Eu não vou, infelizmente. Eu gostaria muito de ir, mas eu não tenho dinheiro ou tempo para ir. Então, infelizmente, eu não vou. Mas fazer o quê, né? Próxima pergunta é quando você pretende voltar ao Brasil. Se eu pudesse, eu iria amanhã para o Brasil. Mas como eu tô trabalhando aqui nos Estados Unidos, é difícil ter tempo ou dinheiro para voltar ao Brasil. Mas eu acho que em alguns seis meses eu vou voltar para passar. Agora seja mais sincero e diga as coisas que mais te desagradaram e até mesmo as que chocaram. A verdade dói, mas ensina. É isso, gente. Eu não gosto de falar sobre as coisas que eu não gostei ou não gosto sobre o Brasil. Não é meu lugar para falar essas coisas como gringo. E se eu fosse falar essas coisas, com certeza teria um monte de pessoas que falariam... Ai gringo, vai embora se você não gosta do Brasil. Tipo, até quando eu tô falando com a Michelle, ela pode falar qualquer coisa ruim sobre o Brasil. Mas quando eu falo essas coisas, ela fica muito brava. E ela tem todo direito para ficar brava. Ela tem direito para reclamar sobre o Brasil, porque é o país dela. Eu não tenho esse direito, então por isso eu não vou falar sobre essas coisas. Próxima pergunta é da Victoria. Ela perguntou... Uma dúvida. Na cultura brasileira em geral, é a mulher que manda na relação. É verdade que aí nos Estados Unidos é o homem que manda e a mulher é submissa? Então, isso é muito verdade. Tipo, os homens mandam em tudo aqui nos Estados Unidos. Vocês não acreditam... Ei, Saia, que mentira. Não é verdade, galera. Eu que mando nessa relação aqui. Muito claro. Ele sabe. Todo mundo tá sabendo. Eu sou a rainha da relação aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. Eu gostaria de fazer um vídeo falando sobre 5 coisas que me surpreenderam morando no Brasil. Como a maioria de vocês já sabem, eu morei há uns 14 meses aí no Brasil.